Que venham o sol, o vinho e as flores Marés, canções, todas as cores Guerras esquecidas por amores Que venham já trazendo abraços Vistam sorrisos de palhaços Esqueçam tristezas e cansaços Que tragam todos os festejos E ninguém se esqueça de beijos Que tragam prendas de alegria E a festa dura até ser via Que não se privem nas despesas Afastem todas as tristezas Com vinho e rosas sobre as mesas Que tragam cobertores ou mantas O vinho escorra pelas gargantas E a festa dura até às tantas Que venham todos de vontade Sem se lembrarem de saudade Venham os novos e os velhos Mas que nenhum me dê conselhos Que venham todos de vontade Sem se lembrarem de saudade Venham os novos e os velhos Mas que nenhum me dê conselhos Sem se lembrarem de saudade Sem se lembrarem de saudade Sem se lembrarem de saudade Sem se lembrarem de saudade